Bem, mais um videozinho aqui na playlist, coisas assim interessantes. Essa daqui é a segunda questão da primeira fase do nível 3, ensino médio, 7 de junho em 2022 da OBMEC, das escolas públicas, da Olimpíada. E aí, como eu estou treinando alguns pontos em matemática para certas situações que eu vou fazer, então, como eu faria essa questão? Então, ele diz o seguinte, os números X e Y são tais que, eu tenho um número X e tenho um número Y, são tais que 80% de X é igual a 20% de Y. Então, se eu fosse fazer, com a prática que eu já, um pouquinho de conhecimento que eu já tenho sobre essa questão de porcentagem, eu sei que 80%, né? Dividir logo por 100% aqui, vai dar 0,8. Então, 0,8 vezes X. 0,8 vezes X é igual, vou fazer a mesma coisa com Y, com essa quantidade de 20%. Vai dar 0,2. Então, é igual a 0,2 vezes Y. Vai dar isso daqui. Eu vou pegar logo, né? Como as duas quantidades são iguais, iguais não, são divisíveis por 0,2, eu vou dividir os dois membros aqui por 0,2, para retirar esse 0,2 aqui do Y. Então, 0,8 dividido para 0,2 dá 4, vai ficar 4X. E Y aqui, 0,2 dividido para 0,2 dá Y. Então, se eu fosse fazer, eu ia fazer assim. Eu acredito que tem outros jeitos mais simples, né? De fazer, mas eu estou resolvendo de acordo com aquilo que eu sei, né? Ele pergunta qual das igualdades abaixo é verdadeira. X é igual a 4 vezes Y? Não. 2X é igual a 3 vezes Y? Não. X é igual a 8 vezes Y? Não. 3X é igual a 2 vezes Y? Também não. 4X é igual a Y? Sim. Essa daqui era a igualdade. Então, marcaria a letra E. Eu ia fazer assim, né? Pode ser algo mais, um pouquinho mais complicado, mas no final das contas vai dar na mesma... Ou então, colocava logo 80 vezes X é igual a 20 vezes Y. As porcentais, dividir as duas quantidades aqui por 20, ia dar no mesmo, 4Y, mas o meu cérebro já pensou assim. Agora essa daqui foi a outra forma que eu encontrei, né? Pronto. Ia dar na mesma situação, tá ok? Mais uma questão pra me relembrar aí, essa questão de porcentagem. Fazendo algumas revisões e aí, aqui alguns fatos interessantes, né? Na playlist interessante, então eu vou... As provas da OBM são excelentes pra você fazer revisão de questões de nível médio, fundamental. Foi há muito tempo que eu fiz isso, quando foi necessário eu rever, né? um pouco de matemática, quando eu entrei no ensino médio. Tá ok? Peguei os livros aí da... O ensino fundamental de matemática e respondi. Tento, fui respondendo capítulo por capítulo pra compreender aquilo que eu iria ver no ensino médio. Mas é isso, meus caros. Até o próximo vídeo. Valeu!